Solta ela aí! Ela vai começar. Eu tô na farra, tô de bombeira Saia do chão! Tem alguém bebendo aí ainda? Só escuta que a partir de agora vai começar o repertório mais atualizado. Chama meu primo na motel! Sai do chão! Sai! 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 Ei, gatinha, prazer! Eu sou o cara do Mara e tal! Gatinha, prazer! Eu sou da cor do chão! Todo mundo me conhece! Eu estou no paledão! Gatinha, prazer! Eu sou o cara do Mara e tal! Gatinha, prazer! Eu sou da cor do chão! Todo mundo me conhece! Eu estou no paledão! Quem? Eu vou me chamar! Eu vou curtir! Mas a barra é só zoeira! É só zoeira! Eu sou da cor do chão! Eu vou me chamar! Eu vou me chamar! Eu vou me chamar! Eu vou me chamar! E o sorrinho do meu primo na nossa terra Olha meu sorrinho aí, menino Ei, gatinha, prazer Sorrindo a barra Desço no cabelo e o maraí Não me corto em barana Gatinha, prazer Toda coisa do chão Todo mundo me conhece Eu estou nele o barilhão Gatinha, prazer Sorrindo a barra Desço no cabelo e o maraí Não me corto em barana Gatinha, prazer Sorrindo a pochada Cheguei em Jatáuga Chegou a menina, semana, no outro dia Hoje a barra é só zoeira Só zoeira Mãe, liga pras menina que hoje tem Tô na barra Tô de bombeiro, o quê? Avisa a tornavinha que hoje tem bagaceira Tô na barra Tô na barra O uísque é só de caixa e pão Tô na barra Tô de bombeiro Avisa a tornavinha que hoje tem bagaceira Que eu não sou me, a liga pras menina Avisa a tornavinha, na barra Abri Sim Ai, não me abri Ai, não me abri Ai, não me abri Ai, não me abri Já faça isso aí, senhor menina Mãe, não me abri Vamos lá 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 Vamos lá